Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, que é deixar o like e antes do Goku Black vira em Goku Black Rosé Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio da Terezinha aqui de Dragon Ball RP no Roblox Eu vim trazer pra vocês porque lançou uma atualização ontem, eu acho que foi ontem, mano Que veio adicionando o novo Vegito, Tranks, Goku Black, como eu tô aqui no moveset dele E também foi adicionado um novo portal, que é o outro teletransporte, que é esse aqui, ó, tá vendo? É, ou ser Maker Alpha, só que eu não consigo entrar porque deve ser pago, né? Depois eu vejo lá na lojinha, que eu acho que dá acesso pra lá, ó Onde o cara acabou de entrar e foi pra lá pra ver outras formas, tá vendo? Vamos lá então, vamos testar aqui os novos Nossa, o cara tá jogando no meio do portal, aqui ó Vamos por aqui mesmo Eu vi que adicionou muita diferença, mano, muita... poderzinho, poderes novos, né? Vamos lá, vou deixar aperto aqui a câmera pra mostrar pra vocês Não, assim, não exagero não Aqui tá bom, vai, vamos lá Super Saiyajin A forma dele, os efeitos, tá tudo modificado Super Saiyajin 2 Que é só aquela parte do rainho, né? Que fica em volta dele Aí nós temos esse Good Like Saiyajin Ó, tá vendo? Que fica só com o efeito, a aura aqui em volta, tá vendo? Saindo do personagem, ficou legal também Aí o rosê, né? Padrão Tem outra roupa também do Goku Black Aí, First of Kick é aquela bicuda, né? Mano, ficou legal essa posição assim Bicudona, Brick Strike É tipo uma aura que sai dele mesmo Charge Clothes que eu falei pra vocês, ó Tá no Kaioshin aqui Roupir de Kaioshin Ficou legal, mano Isso é louco Ó, os efeitinhos Junto com os efeitos, tá vendo? Ficou doido Aí nós temos aqui Spirit Shot Que é só uma... Tipo uma fumaça que sai da mão dele Né? Ou seria pra afastar o cara Super Black Camerá Ó, modificou pra caramba, mano Olha o efeito Doideira Aí nós temos a parte da foice Né? Que ele já modifica Se ficar foicou na mão É outra parte Aí o primeiro ataque aqui É o dos clones Né? Presta todo mundo pra ajudar ele aqui Aí Dimension Slit Que abre um portal ali na frente Ó, tá vendo? O cara jogou O Goku jogou um Kamehameha em mim Ele tá me acertando Deixa eu esquivar aqui Aí nós temos Divine Quasar Né? Que é só uns raios que saem dele Ó, tá vendo? Bem distante isso aqui Divine Absorved Ó Ele tá puxando pra ele os poderes Ó Olha que doideira Ah, Divine Absorved Ah, nós temos esse aqui Que eu não consigo enxergar mais Enferrando Que é uma bolona Que os dois faz Né? E joga Padrão Deixa eu ver aqui O último aqui É esse aqui Ah, o último é É pra retrair E pra tirar, tá ligado? Ah, Good Split Club É a foicinha da mão Aí nós temos a outra Não, esse aqui é o Poder da Mente É, só sai um negócio vermelho Do cara aqui Ah, Divine Lassa é a outra Que ele, tipo, joga pra todos os lados E fica na sua mão ainda Né? Esse aqui eu vi já vim em outros jogos, mano Só fica essa parte da frente aqui, tá vendo? Deixa eu tirar É meio que explode Quando você tira isso aqui, né? Aí tem esse aqui Que é só as bolinhas que você vai sair do personagem O outro ali é pra tirar a supression E Black Power Ball É só o da mão Só que daí como eu tô com o negócio Não É Good Split Club? É É só pra tirar o negócio Pra mostrar pra vocês, né? É só a bolinha da mão Que vai jogar Ela joga e fica meio na frente, né? E o resto é a Kamehah E o outro é a parte da Foice Essas foram as modificações dele Cara, eu achei que foi legal, mano Modificou pra caramba Deixa eu reiniciar aqui Vamos trocar Vamos pegar Eu vi, galera, também Que eles vão adicionar um novo poder no Kamba Olha que dói dele esse aqui É um Kamba, tá ligado? Só que ele tá usando um bagulho invisível Todo mundo consegue enxergar, meu filho Não adianta se fazer isso Ah, deixa eu ver aqui qual que é o outro O Tranks Aqui tem uma caixa Agora não sei se é esse Tranks ou esse Tranks Mas eu acho que é esse Tranks aqui Porque o outro é mais antigo, né? Tem outro Tranks? Deixa eu dar uma olhada aqui Gogeta, Vegeta, aqui os Goku Pá Deixa eu ver Não, não tem outro Tranks O último ali é um Gogetinha mesmo, de qualquer jeito Vamos ver o que que veio adicionando de novo nele Os cara tá fazendo a festa ali na frente Card bravo dele, normal Vamos mirar a Sayadinha aqui Sayadinha em dois Sayadinha em três Sayadinha em três? Tinha antes? Rage Que eu usar em branco Ah, modificaram esses efeitos aqui, mano É... Tá diferente mesmo O outro ali é Galic Gun Ah, esse aqui é só um ataque na mão Um Vegeta feliz do meu lado Aí, Burn Attack Tava esperando o negócio sair da mão dele Mas não, só jogou um negócio pra frente Deixa eu ver Aqui, Supression Galic Gun Galic Gun O ruim que ilumina tudo, mano Final Flash Um rainho só do Final Flash Esse aqui tá parando pra cagar Mentira, mas aparece que é isso Ah, é como se fosse um poderzão muito doideira em volta dele Que joga pra frente Ah, esse aqui, Mizenko Tem aquele Mizenko E tem outro Mizenko Esse aqui joga pra cima E esse Mizenko Ah, Sword of Hope Tirar a espadinha Mas o que ele vai fazer? Ah, sim, sim É só a espada que fica na mão dele Aí uns ataques muito loucos Esse aqui eu nunca tinha visto E esse aqui Deixa eu tirar esse aqui Ah, esse aqui atira a espada da bainha E vai pra mão dele, né? É, você tira das costas e vem pra mão aqui Mas já tem o da mão Então não faz tanta diferença assim Esse foi a modificação que fez no Tranks, galera Agora Vegito Vegito, 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 Vegito Vegito é esse aqui, ó Tem outro Vegito? Tem esse aqui? Não, ficou Vegita Ali já passa pros Androids É esse aqui mesmo Vamos ver Ah, Sayajin Ah, esse aqui tem quase todos também, mano Black Não, Black não, pô Dois Três Esse aqui o High já é diferente dos outros padrões E ele é igual o Tranks pra virar o Super Saiyan 3 Blue Blue é o máximo? Não, tem um God ainda Esse aqui não tinha antes, mano Certeza que não tinha Porque eu nunca vi esse efeito aqui Ou modificar a parte do efeito De puxar o O Ki pra dentro do personagem Pra soltar, tá ligado? Final Kameha Em três tempos Aí nós temos Supression Spirit Sword Que é só a parte da frentinha daqui O Final Flash Que é bem mais iluminado que o padrão Aí nós temos Kameha Spirit Excalibur Eu estranhei A hora que apareceu o cara na minha frente Eu falei Ei, será que isso aí faz parte? Mas não Spirit Excalibur Spirit Stab É como se fosse uma espadinha também Mas na outra mão, né? Force Field Seria a defesa dele Big Bang Attack Que é só o poder que vai ficar na frente Spirit Shot É a do ventinho Igual o Black tem Né? Savage Strike É um mega porradão? É Até modifica o olho dele Pra vocês dão uma olhada Doideira Ah Spirit Cannon Aí nós temos Esse Bunch Black Que joga do lado E um Final Flash E um Big Bang Flash Com a mão só aqui Que ele solta E o último É a formação dele Kaioken Que seria mais sentido Se ele virasse Blue, né? É Blue Kaioken Esse aqui os outros também tem Né? Nossa Esse aqui fica da hora, mano Com o Kaioken E joga o outro poderzão Daquela porradona E fica loucão Vamos testar agora, galera Essas foram as três modificações Da atualização Agora eu quero testar o Kamba Pra ver se já modificaram ele Ou é só Pro futuro Floor 3 Kamba aqui É, parece que esticaram o negócio dele Deixa eu tentar Ah não Pior que eu tenho que descer Porque só ali Eu vou pro topo Tem um portal lá em cima Mas aquele portal Não é muito recomendável Não Vamos ver Ahn Tira a jaqueta Ahn Big Bang Essa aqui é só das bolinhas Ahn Corrupt Aura Esse aqui Ataque Ahn Esse aqui já tá funcionando Já Deixa eu ver Aí Super Sayajin Quero ver se os caras adicionaram o Zaru aqui, mano Pro Sayajin Aí tem esse aqui Que é só um ataque normal E o último pra tirar Supression Prefiro ele como Evil Sayajin A câmera corrompida aqui É, não fizeram modificação nele Mas diminuíram um pouco os ataques dele Acho que ele tinha mais ataques aqui Deixa eu ver Aqui nós temos um Black um pouco diferente Tá vendo? Um Full Onde o cara tá subindo? O que é isso? O cara tá fazendo uma escada Ele dando um giratório Tentando me acertar aqui Vou ficar escendo a sua cabeça Tentar fazer isso mesmo Óbvio que veio do cara aqui, galera Tá vendo? Ele pegou o mesmo cabelão Super Sayajin 3 do Evil Só que ele fez o personagem dele Com a roupa do Goku Black O outro sem roupa ali também, ó Tira, o que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? É um Goku diferenciado? Eu tenho certeza que foi o cara que fez isso Tipo, o outro Ele tá com o Super Sayajin lendário Tá vendo? Max Corruption Só que ele colocou a cara normal Padrão Mas fica esquisito pra caramba Vamos jogando Qual que era o botão mesmo, cara? Que fazia o negócio? F É F Ah, olha que loucura Eles colocaram o mapa de lava Embaixo do spawn da cidade Antes ficava um em cada canto, né? Agora colocaram aqui embaixo Deixa eu ver se consigo chegar ali rápido Dá pra passar agora de novo? Ah, dá Ah, dá, galera Olha que tá aqui, ó Olha que doideira Achei que foi legal, mano Dá sempre pra sair por esse cantinho aqui Já subir E já tá no outro mapa Legal Pelo menos economizou espaço e tempo Da galera voando de um lado pro outro Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês a atualização Quando eu sou o Dragon Ball RP Curtiu, deixa o like Como é o Diego Meio, esse é o canal Até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau Tchau Tchau